E mais um voo aqui na cidade de Salvador para ver como está o andamento das obras do supermercado Atacadão. Vídeo rápido somente para fazer um registro e também para fazer uma correção em informações que passei em vídeos anteriores e que não são verdadeiras sobre esse local. E nem pense em mudar de canal, aqui é a comunidade VDS nesse espaço falando sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisas. Mas são tantas coisas que para você entender tudo o que se passa por aqui, vai ter que se inscrever nesse canal e também ativar o sininho para ser avisado quando houver novas publicações. E meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo conteúdo para agências de estoques. E aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E se esse vídeo for relevante, sapeca o like para esse conteúdo chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Mas o negócio é o seguinte, eu estou fazendo o acompanhamento desta obra de transformação desse supermercado. Já tem vídeos aqui no canal mostrando o andamento. E nos últimos vídeos eu falei que ele seria demolido. Isso mesmo, eu falei isso. É que um passarinho me bateu esse bizu e que o processo seria dessa forma. Mas como se diz na Bahia, a informação bateu fofa, viu? Não é verdade, o local não será demolido e aqui está passando por uma readaptação para o projeto arquitetônico desta rede de supermercado. E essa informação foi dada por um inscrito aqui do canal. Por isso que é importante sua participação aqui nos nossos vídeos. Dessa forma você me ajuda a melhorar nossa comunidade. E você sabe que nessa vida estamos aqui em comunidade um para ajudar o outro. Se eu falei algo errado, comenta no vídeo. E pode apostar que eu leio e respondo a todos os comentários. Sua crítica, sugestão e elogio é de grande valia aqui para esse trabalho. E costumo dizer que essa casa é de vocês que assistem nossos vídeos. Então pode entrar e pode ficar bem à vontade mesmo. Tá feito nossa correção na informação? Não me crucifique pelo amor de Jesus Cristo. Vamos continuar com nosso trabalho de documentação por imagens da nossa linda Bahia. E dito isso deixa eu explicar o que está acontecendo de fato. Nesse local funcionava a loja do supermercado Big Bom Preço. Mas antes já foi Unimar, Paz Mendonça, Bom Preço. E agora está em reforma e será uma loja do supermercado Atacadão, da rede Carrefour. E essa região fica no bairro do Cabula, nessa linda e complicada cidade chamada Salvador da Bahia. E deixa dar um panorama para você que não mora em Salvador ou que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Aqui para esse lado é a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Essa via abaixo é a Avenida Silveira Martins. Essa que é a principal avenida desse bairro. Se você seguir nesse sentido, vai até o Hospital Roberto Santos, o bairro do Saboeiro, Narandiba e também pode sair na Avenida Paralela. E agora se você for nesse sentido, vai sair na Rótula do Abacaxi. Tem vídeo da Rótula aqui no canal. E essa aqui é a Estrada das Barreiras. Por aqui vai para os bairros de Engomadeira, Tancredo Neves, Mata Escura, Sussuarana e, se brincar, vai sair na BR-324. E nessa região também está o Colégio São Lázaro, a Padaria Hiperpão, a Escola Vitória Regia e também outras lojas de comércio. Aqui tem bastante circulação de veículos e de gente. O local onde está o supermercado é bem estratégico. E você, já me segue no Instagram? Vai lá rapaz, vai ver minhas fotos, comenta. Se quiser falar comigo, manda um direct. Precisando de fotografia, me chama que eu vou. E agora é hora da cobrança do like. Sei que parece não fazer sentido deixar o like no vídeo, mas essa ferramenta é mais uma métrica para o algoritmo do YouTube entender a relevância do vídeo e indicar para outras pessoas assistirem. E eu vou falar uma coisa para vocês, vencer nessa plataforma tem que ter muita determinação mesmo. E esse é meu objetivo. Por isso, peço a vossa ajuda do fundo do seu coração. Me ajude aí, sapeca o like e indica para os coleguinhas assistindo meu trabalho. E também comenta o que está achando nosso trabalho aqui no YouTube. E falando em trabalho, deixa eu falar uma coisa importante para você que assiste esse trabalho aqui no YouTube. Parece inconveniente ficar pedindo dinheiro para fazer nossos voos, mas por enquanto a monetização do YouTube não cobre os custos para a produção dos nossos vídeos. Principalmente referente ao deslocamento. Então sempre passa o chapéu para você que gosta desse trabalho, deixar um café. É isso mesmo, com o preço de um cafezinho já ajuda muito aqui. Toda a contribuição vinda do coração é muito importante. E você pode fazer isso por meio de pix, tá aí a chave, ou fazer um valeu demais. Meu muito obrigado as pessoas que têm contribuído e vamos em frente que temos muito a voar. Mas está feito nossa correção na informação e eu vou repetir. Não houve e não haverá demolição na estrutura do antigo bom preço. A obra está bem adiantada e dentre em breve será a inauguração. E com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Bem que o Atacadão poderia patrocinar nosso canal, né? Aí galera do Atacadão, dá uma focinha aqui para o nosso meio de canal? Seria perfeito. Na maioria dos meus vídeos tem sempre uma loja da rede. Vou lançar essa hashtag. Hashtag Atacadão me contrata. É brincadeira, mas tem um pouco de verdade no fundo. Inclusive, se tiver alguma empresa que queira fazer parceria aqui com o canal, é só me chamar que voamos juntos. Tá feito mais um registro aqui dessa obra. Se gostou do voo, sapeca o like. Venha fazer parte da nossa comunidade. Também ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Meu muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Agora é hora de voltar para nosso Home Point. E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, Ele há de querer mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!